Olá pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje vai ser mostrando como se faz lembrancinha com produto reciclável, que é caixinha de leite. Que ao invés de jogar no lixo, eu juntei cada caixinha para poder fazer as lembrancinhas. Muito fácil, prático, usando pouquíssimo material, vocês vão gostar muito. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. E bora para mais um vídeo! Vou mostrar para vocês agora os materiais que vamos utilizar. Caixinha de leite, eu já lavei por dentro, mas quando a gente for cortar, aí tem que lavar de novo. Fitilho, pode ser qualquer tipo de fitinha. Aqui tem 60 centímetros para a gente fazer uma unidade. Tinta, nós vamos precisar dessa tinta fosca para artesanato. A cor é de sua preferência. Esse perfurador aqui, ó, para poder fazer os furos, mas vocês podem fazer com a tesoura, caso não tiver o perfurador. Pincel, tesoura, uma régua e adesivos. Eu pedi na papularia para poder imprimir esses personalizados em papel fotográfico adesivo. Mas quem não tiver como imprimir em adesivo, pode fazer em folha normal e colar com cola branca. Aqui na... cola escolar mesmo. Aqui na caixinha. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então o primeiro passo vai ser recortar aqui, ó, na caixinha de leite. Aqui na caixinha. Aí depois de aberta a caixinha, nós vamos lavar por dentro e secar. Após limpir a caixinha, já enxuguei, nós vamos pintar ela nos quatro lados. Aqui na caixinha. Aqui na caixinha. Após pintar a primeira demão, nós vamos aguardar uns minutinhos para poder passar a segunda demão. Esperar secar bem. Outro dia por aqui, eu deixei secar bem de um dia para o outro para ficar bem sequinho. Não pintei embaixo, tá bom? Mas se vocês quiserem pintar embaixo, fica de sua preferência. E agora eu vou marcar aqui seis centímetros. Porque aqui vai pipoca, balas e outras guloseimas. Porque se eu deixar mais profundo aqui o corte, a caixinha vai ficar bem pequenininha. Então eu quero uma caixinha maior. Então eu vou marcar aqui seis centímetros. E vou cortar assim, ó. Depois de cortar os quatro lados, eu vou abaixar esses dois lados aqui. E vou dobrar esses dois aqui, ó. Agora eu vou medir com o próprio dedo mesmo. A largura que eu quero deixar aqui, o furo. Aqui. E desse lado aqui. Aqui. Agora eu vou encontrar um com o outro. E vou furar. Vou vir furando com esse perfurador aqui, ó. Mas se vocês quiserem, pode utilizar a tesoura. Prontinho. Furadinho. Agora nós vamos passar a fitinha. Depois, agora eu vou colar o adesivo que eu já recortei. Só puxar agora aqui o adesivo e colar no meio da caixinha. E ficou assim. Eu vou colocar ainda os docinhos aqui. Aí eu venho arrumando o lacinho bem bonitinho. Então, eu já fiz a colagem em todas as caixinhas. Já furei também todas elas. E deixei ali a fitinha pra me colocar à medida que eu for colocando as balas e os doces aqui dentro. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra poder colocar nessas caixinhas. Tá bom? Então, eu comprei essas mini pipoquinhas aqui. O pacote, eu acredito que vem em 50 unidades. Comprei esse docinho de leite também pra colocar junto. Bis. A caixinha de bis. Bala sortida. E esses chicletinhos aqui. Então, é só isso que eu vou colocar dentro da lembrancinha. Agora eu vou mostrar pra vocês eu enchendo aqui a caixinha. Vou colocar aqui dentro a pipoquinha. Vou colocar um chicletinho. Dois bis. Vou colocar seis balinhas. E três docinhos desses aqui. E ficou bem recheado, tá vendo? Agora eu vou fechar aqui. E passar a fitinha na lembrancinha. E agora eu vou colocar aqui. Vamos lá. Depois de pronto o lacinho, eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar pra ficar mais bonitinho. Aqui ficou nossa lembrancinha, super fácil e prático de fazer e muito econômica, reciclando caixinha de leite. Então, fica assim as lembrancinhas, super bonitinho, eu finalizei todas e achei super fácil e prático. Só tem que esperar, então, a tinta secar de um dia pro outro, pra segunda demão, porque aí facilita bastante na hora de manusear as lembrancinhas. Espero que vocês gostem. Se gostou, já deixa aquele like pra ajudar o nosso canal a crescer. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!